E aí, galera, beleza? Capes é na área, estamos de volta. Estamos de volta com mais um vídeo de Diablo 4. Aqui está o corpo do Donan. Vamos procurar Neirelles. O Meirelles ali, a Neirelles. Vamos ver se ela está dentro da capela. Mas enquanto a gente vai lá olhar, aduquem no like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo. Ih, partiu. Nem chegou. Nem chegou, cara. E também, aciona o sininho, tá? Não, não esquece, aciona o sininho para avisar a Neirelles que a gente está por aqui. Deixa eu acabar de me curar, já que tem uma oportunidade. Tem a cabrita aqui dentro, irmão. Vamos. Irmão, ela foi no portal com o Mefisto. Eu não contei essa parte para você. Ih, caralho. E aí? Louradina! Isso nunca vai acabar? Yosef? O que você quer? Afaste-se. Estou aqui pelo Roradrim. Não dá para esperar? Tenho que enterrar um amigo. Cavaremos a cova dele para você. Muito gentil, mas quem vai cavar a sua? Pronto, fizemos a festa Caramba, matamos todo mundo Foram tolos Não tenho tempo para isso Vou para Escócio, Clem Donan merece ser enterrado como filho Achei que devêssemos nos concentrar Nos que ainda estão vivos e em perigo Sábias palavras Mas eu... Tenho uma promessa a cumprir Por isso você tem que cavalcar para o norte A minha frente Se ainda não foi capturada pela Catedral Neireli pode ir para a Câmara Agora parceiro Pé na estrada Estarei lhe esperando Na propriedade de Donan Os Moradrim usaram magias sombrias Para trazer um grande mal ao nosso mundo Devemos entregar suas almas perversas ao Pai E recuperar a Pedra das Almas Eita ferro Epílogo Epílogo é depois que acabou a história Então beleza Então estamos... Estamos bem Então a gente já se vê aqui Ah, já vou teleportar direto Vamos lá Vamos juntos Vamos teleportar juntos A gente já está quase no final Quem sabe esse talvez seja o último vídeo Do detonado né Claro que a gente vai continuar com alguns outros tutoriais Com outras dicas De repente De repente com alguns outros vídeos de masmorras E de masmorras depois que você zera Você consegue uma masmorra melhorada lá Uma masmorra Sei lá do pesadelo Sei lá qual o nome A gente pode... Eu sei que não é para cá tá galera Só para descobrir essa área Pronto É... Então é isso A gente... Talvez esse seja o último vídeo Se o epílogo não for muito longo Se for um epílogo que nem o de Red Dead Redemption Mais uns 30 vídeos De proter pessoas Que quinta É um caminho de escamas Foi o que eu vi nos reflexos Estamos perto Ué... O Meyer dominik Justo estou lembrando dela né Justo estouartet Chama o Meireles. Não é o que eu esperava. Mas não vamos perder a esperança. Achei que você já me conheceria melhor agora. Sou filha da minha mãe. Onde há uma pista, há um caminho. E eu o seguirei até o fim. Pegamos aqui o fardo pesado. Agora a gente sai, vai lá para a mansão. E vamos ver o que a Neireles escreveu para a gente. Vamos lá. A gente sai daqui e daqui a gente já se teleporta para lá. Onde avançou? Aqui. Bora. Bora. Eu achei muito estranho ela fugir com o Mephisto. Cara, muito esquisito. Zelador. Por que só ouço os passos de uma pessoa? Porque só tem eu titio. O que é a senhora? O que é o Mephisto? O que é a senhora? O que é a senhora? Eu passei muito tempo aprendendo esse código Então espero que você se lembre de como lê-lo, Rorati Porque agora você é o último Roradrin Minha mãe iria querer que eu ficasse com você Ela acreditava que os Roradrin tinham todas as respostas Não sei se ela reconheceria essa pessoa que estou me tornando É difícil para mim pensar nela agora Mas então eu me lembro de você e Dona Vocês não eram o Roradrin que sabiam tudo Vocês eram amargurados Vocês tinham amargurados Mas sempre foram amigos verdadeiros É nisso que me agarro Porque ainda há muito mais pela frente Sua imperfeição me deu esperança E precisaremos disso para enfrentar o que virá Para enfrentá-lo e seus irmãos Eu não sei quanto tempo eu tenho Mas tem que existir uma resposta melhor E eu preciso encontrá-lo Sozinha Eu sei que você vai querer ir comigo Mas pessoas já morreram Porque não fui cuidadoso o suficiente Não posso arriscar você também Se eu julguei mal O mundo precisará que você sobreviva E corrija os erros que eu deixar para trás Eu sei que você não quer ouvir isso Mas você não pode desistir Não de novo Não é só isso Desejamos sorte e coragem, porque se tudo acontecer como eu espero, nunca mais nos veremos de novo. E é isso. Acabou a história. Diablo 4. Vamos dar uma acelerada louca aqui. Rapidão. Dá para acelerar mais? Vai ter um monte dessa musiquinha aí a vida toda. Vamos só olhar o início, depois a gente mete o pé e encerra o vídeo. Beleza? Meus amigos, espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham gostado. E fiquem ligados que tem muito mais coisa no canal. Então, fiquem por aí. Beleza? É isso. Bom, um grande abraço. Não vai sair mais vídeo diário. Beleza? A gente deve continuar com alguns vídeos de Diablo, mas não vai sair diariamente. E vocês... Talvez a gente faça até umas liveszinhas jogando Diablo agora no nível cinquenta e tanto, sessenta. Fazendo um PVP, alguma coisa divertida assim. Mas... Foi muito legal. Essa série foi muito bacana. Um grande abraço, meus amigos. Uma boa tarde, boa noite, bom dia pra vocês. E até a próxima. Fui! E até a próxima.